Música Muito bom, vamos agora para a Guru Júpiter, página 172 do Astrology of the Sears. Tem foto aqui? Tem foto lá no grupo do WhatsApp. E vamos fazer a evocação de Júpiter. Vestido em amarelo, com corpo amarelado, que tem quatro braços, que é o mestre dos espiritualistas, pacífico em natureza, cujo veículo é um elefante, que carrega um rosário, um pote de água e um cajado em suas mãos. Com uma safira amarela crustada na sua cabeça, fazendo o gesto de dar a bênçãos, que o divino Guru possa garantir-nos a sua graça. Então, assim, o Vênus, ele é o mestre dos materialistas, e o Júpiter, ele é o mestre dos espiritualistas. Os dois carregam um cajado que mostra o status de mestre deles. Qual que é a imagem que a gente não achou? É uma imagem que tem um elefante, que tem um círculo atrás dele. Achei. Tá? Ele tem um grão assim embaixo. Ok? Então, esse cajado que eles carregam, mostra uma capacidade de maestria deles. Só que o Júpiter, ele é o mestre das pessoas que buscam uma vida mais espiritual, e o Vênus é o mestre das pessoas que buscam uma vida mais material. Ou seja, para os espiritualistas, a felicidade ou a realização está em um nível espiritual, e não em um nível material e vice-versa. Bom, além disso, ele carrega um rosário, que é uma mala, um diabo amala, que é um lugar onde você pratica a mão. Ele também carrega um pote com água, e esse pote com água representa a capacidade de saciar a nossa sede. Tá? Então, é a nossa sede espiritual. E o Vênus, ele carrega um pote de água também, e aquele pote de água representa a nossa sede... Não, não é o Vênus. Aqui, ó, o Vênus também carrega um cajado, um rosário e um pote. Então, isso mostra que o Júpiter e o Vênus têm uma certa similaridade, mas não necessariamente a afinidade. A gente vai ver quando isso tem afinidade e quando isso não tem. Ok? Bom, então, O Júpiter, ele está na nossa vida com uma finalidade simples. Mostrar que o Divino é o grande mestre da existência. O Sol está na nossa vida com uma grande finalidade. Mostrar que o Divino é a essência por detrás de todas as coisas. Eu estou indo devagar, porque eu estou esperando que vocês anotarem. O Sol está ali para mostrar que o Divino é a essência por detrás de todas as coisas. Na nossa vida, no nosso mapa. O Sol está ali para mostrar que o Divino é a essência de todas as coisas. A Lua está para mostrar que todas as nossas sensações e emoções são expressões do Divino. O Intelecto está ali, o Mercúrio está ali, para mostrar que todos os nossos discernimentos, ideias, pensamentos são expressões do Divino. Vênus está ali, para mostrar que todos os nossos prazeres e confortos advêm do Divino. Marte está ali, para mostrar que todas as nossas ações vêm do Divino. Vênus está ali, para mostrar que todas as nossas ações vêm do Divino. Júpiter está ali, para mostrar que todos os nossos aprendizados de vida, vêm do Divino. Saturno está ali para mostrar que todos os nossos obstáculos, dificuldades e responsabilidades, vêm do Divino. Todos os obstáculos, dificuldades e responsabilidades, vêm do Divino. Rahu está ali, para mostrar que todas as nossas ações vêm do Divino. Rahu está ali, para mostrar que todo o nosso desapego vem do Divino. Então, o grande objetivo de outros é enxergar a vida com tudo o que acontece, advêm do Divino. O quanto a gente vai se relacionar bem ou mal com isso é uma outra questão. É para isso que, no certo sentido, a gente está aqui. Dura isso! Tudo depende do Divino, mas tudo o bem, o mal, uma coisa é quando a gente pensa o bem, outra coisa é quando a gente pensa o mal. O mal também. O mal também. Então, e até que ponto, por exemplo, o mal é o conhecimento... Tem pessoas que buscam outro conhecimento, tem pessoas que nesse instante estão num bar bebendo e jogando. O mal é o esquecimento do Divino, que tem como objetivo a pessoa, em um certo sentido, passar um tempo sofrendo, para que ela depois acorde e volte a lembrar do Divino. Então, o mal também faz parte do Divino. As avessas. A camisa, se você botar as avessas, não deixa de ser camisa. Mas está ao avesso. Então, o mal é o Divino ao avesso. Ok? Mas ainda é o Divino, só que está ao avesso. Tá bom? E depois de um tempo a pessoa fala, putz, está no avesso. Melhor parar de vestir dessa forma. Tá bom? Então, o Júpiter, ele é esse conhecimento. O Júpiter é o que transforma isso em algo evidente na nossa vida. O Júpiter é o nosso conhecimento. O Júpiter, ele é o facilitador para que a gente entenda e compreenda e aceite a espiritualidade na nossa existência. O Júpiter mostra que o Divino é a essência. Na verdade, quem mostra que o Divino é a essência é o Sol. O Sol. O Júpiter, ele está ali para mostrar para você que a espiritualidade é o grande tchan da vida. Por isso que ele é o mestre dos espiritualistas. O Júpiter. 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 Tchau, tchau.